Lá, 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 lá... Deita aqui no meu ombro, meu amor, vem sorrir que eu apasco a sua dor É melhor viver intensamente do que não viver Por aí se encontra um bem querer, seduzir faz rejuvenescer Se despir, maravilhosamente existir Todo sentimento que eu tinha, não tinha onde morar E a sintonia parecia que estava fora de lugar Até que de repente você veio e eu comecei a pensar Na sua voz extremamente doce me chamando pra deitar Deita aqui no meu ombro, meu amor Vem sorrir que eu afasto a sua dor É melhor viver intensamente do que não viver Por aí se encontra um bem querer Seduzir faz rejuvenescer Se despir, maravilhosamente existir Deita aqui no meu ombro, meu amor Vem sorrir que eu afasto a sua dor É melhor viver intensamente do que não viver Por aí se encontra um bem querer Seduzir faz rejuvenescer Se despir, maravilhosamente existir Todo sentimento que eu tinha, não tinha onde morar E a sintonia parecia que estava fora de lugar Até que de repente você veio e eu comecei a pensar Na sua voz extremamente doce me chamando pra deitar Deita aqui no meu ombro, meu amor Deita aqui no meu ombro, meu amor Vem sorrir que eu afasto a sua dor É melhor viver intensamente do que não viver Por aí se encontra um bem querer Seduzir faz rejuvenescer Se despir, maravilhosamente existir 오�ница Deita aqui no meu ombro, meu amor Deita aqui no meu ombro, meu amor Deita aqui no meu ombro, meu amor Vem sorrir que eu afasto a sua dor É melhor viver intensamente do que não viver Por aí se encontra um bem querer Seduzir faz rejuvenescer Se despir, maravilhosamente existir Maravilhosamente existir Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL